A Angola continua a chorar a morte de Rui Mingas, nacionalista, homem de cultura e de esporto e da diplomacia, que expressou a angolanidade de forma plena e exemplar. De todos os cantos chegam mensagens de exaltação do coautor do Hino Nacional. Neste dia dedicado à cultura nacional, os jovens deixam mensagens do autor de Minha Terra, Meninos do Ambo, que viu calar a sua voz, mas fica perpetuado na memória de todos os angolanos. O mestre Rui Mingas, poeta da canção, como carinhosamente o tratávamos, é uma fonte de inspiração para os jovens, ligados à arte e à cultura. Quando se fala de Rui Mingas, fala-se da academia, fala-se de desporto, fala-se de cultura, fala-se de liderança de um país, pois estes foram os guerreiros que com as suas palavras e suas canetas, com o seu papel, fizeram de nós a joelhação dos meninos do Ambo. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, do céu puxando as candentes, mais bonitos. Este é o legado para nós, uma gestoração. É muito que certamente ele influenciou a nós. Há vários espectros, como sabemos, não só o cultural, mas há também o que eu me lembro, o literário, acadêmico. A Angola está de luto na sua música por termos perdido um grande valor cultural, que é o senhor Rui Mingas. É triste termos perdido aquele que um dia cantou a maior música de Angola, o hino nacional. Outro que eu podia também aqui apresentar é pelo facto de ter feito aquilo que, de meu ponto de vista, é o segundo hino nacional, que é os meninos à volta, à volta da fogueira. Há figuras para mim, jovem, um momento de elevada consideração, falar do contributo cultural do músico, compositor e nacionalista Rui Mingas. Um homem que soube nortear, de certa forma, este percurso que hoje somos nós. Rui Mingas é uma inspiração para toda uma geração de artistas, de acadêmicos e não só. O mestre Rui Mingas soube servir-se da arte e da cultura para unir a nação angolana nos momentos mais difíceis. Não só por ter sido ele o compositor morto, o hino nacional da República de Angola, mas também pela riqueza cultural tradicional das suas composições musicais, que vão desde o ritmo que lhe era peculiar ao valor dos textos por si selecionados. Cantou o fim da guerra e a esperança da paz. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão, minha pátria escola, céu e mar sem fim. Verde, capim do meu chão angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamam a ti país. De ti quero a nação, de grandeza a elevação.